E olha, atenção motoristas de Rio Preto, tem interdição de um importante viaduto da cidade, ou seja, tem que ficar atento por conta das mudanças do local. Repórter Carlos Quisato ao vivo, tá lá no local e ao vivo tem as informações pra gente. Carla, ótima tarde pra você. Qual vai ser o trecho interditado? Oi, Casa Grande, uma ótima tarde pra você e pra todos que estão nos acompanhando. É a Avenida João Bernardino de Seixas, desde a Avenida Cenobelino de Barro Serra até aqui onde esse ponto onde nós estamos, que é o começo do viaduto que dá acesso à Zona Norte, a região norte da cidade. O local já está interditado, vai ficar assim até na segunda-feira, mas em alguns horários pré-determinados pela Secretaria de Obras. Eu tô aqui então com o secretário, Sérgio Issas, que é o secretário de obras da cidade. Quais são os horários então que esse trecho vai ficar interditado aqui? Bom dia. Bom dia. No período da manhã, das 7 às 18 horas, a empresa vai estar aqui fazendo as intervenções nas obras e após esse horário é liberado novamente pro fluxo do pessoal retornar à sua casa. Só pra gente orientar melhor o motorista, é só o sentido centro-bairro, né? Bairro-centro tá liberado. Perfeitamente. Centro-bairro que está interditado. O outro lado está normal e não vai ocorrer nenhuma interdição. O que vai ser feito aqui, secretário? Nós estamos elaborando pelo projeto de mobilidade urbana a rede de drenagem dessa avenida, que não existe, e que quando ocorre chuva, toda a água é caminhada e prejudica os moradores, os comerciantes e até o munícipe que caminha aqui nessa baixada. Então, com o projeto da implantação do corredor, nós estamos fazendo a drenagem que vai ser estendida até a avenida dos estudantes. Qual é a alternativa pro motorista que utiliza esse local aqui? Pegar o viaduto da delegado, pegar a Isidoro Pupim, que é um acesso de terra, mas que dá pra também ir pra região norte. Mas esse contexto aqui hoje, eu acredito que segunda-feira já tá normalizado. Tá certo então, secretário. Muito obrigada pelas informações. Tá então, né, Casa Grande, a orientação pro motorista evitar esse trecho aqui da Senobelino até João Bernardino de Seixas Ribeiro, que vem aqui pelo viaduto que dá acesso à região norte da cidade e pegar essas rotas alternativas, então, até segunda-feira. Eu volto com você. E quem puder evitar, né, Carla, é sempre importante. Se tiver um outro caminho pra fazer, é bom pra evitar passar por ali por conta do grande fluxo de casas que se tem no começo da manhã e também no fim da tarde. Obrigado pela participação e pelas orientações. Obrigado por assistir.